Vem, 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 para mais uma notícia quentinha. Galerinha, sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Cantora jovem perde a vida na flor da idade aos 22 anos, em João Pessoa. A cantora Laena Xeli Ferreira Dantas de Carvalho, de 22 anos, morreu no hospital de trauma de João Pessoa, neste sábado, 10. Vários amigos e conhecidos lamentaram, nas redes sociais, a morte de Xeli, como se identificava nas redes sociais. Muitos postaram no perfil da jovem mensagens como Descanse em Paz. Que Deus te receba de braços abertos e meus sentimentos à família. Que Deus os conforme grandemente. O horário e local do velório e sepultamento ainda não foram divulgados. Uma amiga publicou no mural de Xeli, no Facebook. Xeli, não tô conseguindo acreditar nisso. Minha amiga, vá em paz. Você agora está em um lugar melhor. Nunca irei esquecer de você. Estou tão longe, mas sempre lembrava das nossas brincadeiras de infância. Vá em paz, meu amor. Xeli seguia internada na unidade hospitalar desde o dia 27 de outubro. Ela foi vítima de um acidente quando sua motocicleta foi fechada por um carro, no bairro Valentina, na capital. Ela foi arremessada da moto e o capacete saiu de sua cabeça no momento da queda. A morte de Xeli foi especulada no último dia 5, nas redes sociais. O hospital de trauma de João Pessoa desmentiu a morte dela. Na época, Xeli já foi integrante de algumas bandas de forró conhecidas pelo público da Paraíba. A jovem cantou nas bandas Geração, Claudiano, Swing Estourado, Swing dos Playboy e Banda Unshank. Deixe seu comentário. Obrigado.